Hoje estamos aqui pra celebrar a vida E eu te chamo pra que venha no lançamento oficial Aqui no estúdio SP da banda Beija-Luz Faz barulho, é! Faz barulho nessa porra! Fica uma relação muito interessante assim, né? Da gente ter nessa noite aí o Binho A gente ter aí o lançamento oficial da Beija-Luz, né? Que é um novo ciclo das histórias dos saraus A gente escuta que a Beija-Luz, a antiga banda Varal, né? Tem uma história de resistência na quebrada Essa vibração de ver a favela toda aqui A galera, todo mundo, gente de lá, né? Atravessando a ponte pra ver o show É, porra, é isso que a gente quer, né? De ver os irmãos também, né? Fazendo essas coisas, né? Fazendo o que os caras gostem de fazer, né? Resistindo Porque esses caras tão na estrada, meu Doze anos, né, Marquinhos? Então ter os África Brasil aí, ter essa família toda Representa quem a gente é, tá ligado? Toca nas pessoas do nosso trabalho, né? Em 99, quando a gente tava iniciando, o primeiro lugar que a gente saiu da garagem pra fazer uma apresentação foi no bairro do Binho Tipo, o Binho tinha um boteco em frente ao Colégio Kennedy no Campo Limpo e o cunhado dele nos apresentou e marcou, sabe? Uma apresentação, então foi a primeira vez que a gente se apresentou pra um público, assim, era até então os estudantes, nós tocamos no intervalo da escola, né? Foi mesmo E aí foi uma parceria, tipo, a gente ficou 4, 5 anos tocando direto nesse bar e era, meu, você ia lá no dia de domingo, tinha mil pessoas na praça, assim, mil, mil, 500 pessoas na rua, tá ligado? Eu gostaria aí de agradecer o espaço aí pelo Veja Luz aí, agradecer aí pela Família As África Brasil E foi o que botar na ponta do bigode aí pra dizer que tamo junto, certo, irmão? Amador, a gente pegava algumas coisas até emprestadas, mas fazia, todo domingo ia lá no Kennedy que tinha pra celebrar, né? Demais, importante Aí, né, meu, 10 anos depois, nascendo a criança aí, viu o homem aí, pô? É emoção ali com o vídeo lá embaixo Tamo junto, tamo junto Amo, meninos E aí? I, 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 I... E aí?